Fala galera, pois bem? Um aviso rápido no começo do vídeo, tive que fazer uma cirurgia e eu tô de recuperação. Então os próximos vídeos do canal vão sair com uma gameplay mais crua, porque de cama eu não consigo editar. Obrigado pelos gosteis dos vídeos e por sempre apoiarem o canal Seus Tensão. E claro, também pela energia positiva de recuperação, que é sempre muito bem-vinda. Tá doendo tudo, rapaz. Ai de dom! Ai, ai, ai. Agora sim, bom vídeo a todos. Estábulo arruinado fazendo a cor de cor do Indifarm. Vamos lá! Fazer brincadeiras entre amigos, entre você e eu. Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora o fundo do mar é meu. Eu vejo fogo queimando a cidade e também tem urânio, bombas e ninguém vai sobreviver. Não, Plankton, não é assim que faz amigos. Fazer brincadeiras entre amigos, entre você e eu. Agora é ele! Vecna Zera! É a música do Hércules? Qual a música do Hércules? Tem várias. É a do... Hércules! 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 Perfeito! Rolo compressor! Não é mal o que ele faz. É incrível! Não era nada um zero, um zero. Mas como herói é, é o que eu quero. Esse rapaz eu nunca vi. Dizer o herói é. Muito boa essa música, inclusive. E eu canto igualzinha as cantoras, né? Caralho! Isso praticamente é as dubladora oficial. Eu não lembro a... A do... Da montanha, velho. A do Hércules. Tem uma música lá que é o da montanha. Essa eu não lembro. Canta da Mulan, Homem Ser, que eu achava que era Vou Vencer, mano. Todo mundo pensava que era Vou Vencer, né? E parece muito, velho. Vou Vencer! Mas é Homem Ser, tá vendo? Homem Ser! Eu não sei como é que é em inglês. É... É... Be a Man? Homem Ser, seremos rápidos como um rio Com força igual a de um tufão Na alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração O inimigo avança Quer nos derrotar Oh! Muito boa. É Be a Man mesmo? Ah, caralho. Sabe um filme que eu curto pra caralho que eu acho que tem umas... Caralho, maluco, foi sniper daço É verdade, é o que diz, porém há controvérsias Oi! Isso é uma botinha Eu não tenho bota, então vamos pegar minha bota Agora pega isso aqui, chat Bota a ilusão E ao invés de fazer do lado a ilusão Faz em cima da ilusão Aí quando o killer chega, ele fala Ninguém tá fazendo isso aqui, porque é uma ilusão Eu não vou nem bater E de repente, pá Tchau, tchau, eu O tiririca Quer ver, ó? Vai dar certo, vai dar certo Olha lá, olha lá Ele vai achar que é ilusão Oi Ele vai achar que é ilusão Ó, ó Viu? Viu, viu? Ele vai achar que é ilusão Isso foi eu fazendo Olha lá, olha lá Ele vai achar que é ilusão Eu falei que dá certo, mano Ele achou que era uma ilusão Que não tinha ninguém aqui, mano Eu sou um gênio Ai, ai Prazer, Mayoruma Ele passou um retaço, velho Mas isso aqui É simplesmente épico, mano Ai, muito perfeito, cara Muito perfeito Ele passou retaço Nem ligou a trânsula Agora se o killer parar pra chutar Aí já era, mano Ai, ai, mano Deixa eu chegar nesse aqui já Nossa, eu acabei com o trigênio do cara, né? Vamos lá O pé na estrada Eu vou botar E já tá na hora de ir Um horizonte E um céu azul O que mais eu poderia pedir? O pé na estrada Eu vou botar E o coração E o coração Eu não quero abrir Sobre os raios de sol Beleza, velho Eu tive um sonho meu Histórias Eu quero contar Sim, lá vou eu Olha lá Outra ilusão menor, Vecna Não tem ninguém aqui, Vecna Ele não caiu agora Ele não caiu Ele chegou I have many eyes Beleza, bro Precisava disso Alguém viu meu amigo? Cadu Cadu Tudo em cima, bro Me ajuda, bro Alguém viu meu amigo? Cadu Oh, bro Toma um hit pra mim aqui, bro Ai, bro Eu achei que me ia pegar, bro Agora só corre, meu patrão Agora não tem mais save Agora só corre Eu comecei a imitar o João Frango Do absoluto nada O cara caiu, tá vendo? Ih, rapaz Nossa Isso foi hit? Meu, rápido demais, não? Esse truque não funciona duas vezes Num cavaleiro de ouro Foi mesmo, né? Nossa, o Vecna tá na puta Que é o barulho, né? Lavei, lavei, lavei É, meu patrão Tu pulou pra lá Tomou no cu Moça do hit, me espera Caraca, não tem uma paletezinha, mano? Nossa Nossa, que não passa Desculpa, galera Erro meu Big Mac Vou parar Eu prometo Prometo que eu paro, mano Em algum momento Tirei parar Oh, o cara podia passar Puta que me pariu Não, meu mano Não, vai atrás dela Então vai É isso, minha filha Não consegui tancar Boa sorte Deus lhe pague que eu tô duro, tá bom? Eu vou achar o meu cantinho E meter o meu plot Vem aqui, ó Eu vou aproveitar e vou usar o plot twist Porque o plot twist é uma perk que ela volta no endgame, né? Então quando os caras ligarem o gerador Por favor, não me levanta Por favor, não encosta em mim Por favor, não chega perto Por favor Não 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 Nossa, glória ao senhor que o jogo deixa a gente mexer assim, velho Nossa, ele vai usar o kill in-se de mim Ah, não vai Não vai, não vai Beleza Histórias eu quero contar E todos saibam que lá vou eu Caminhando eu vou pro meu lar Essa música é tão fofinha, né, mano? Aí de repente chega Koda A sua mãe não vai voltar Porra, velho Porra Não Meu irmão Meu irmão Maguei você Você em mim Acreditou E eu maguei você Por tudo aquilo que escondi A culpa não tem fim Eu imploro alguém Que por favor Afaste a dor de mim Saída Não há Da escura Cadê o cara no gancho, pelo amor de Deus? Eu tô alheio Eu não sei onde o cara do gancho tá Onde que ele tá? Eu não sei Eu não sei Eu quero salvar ele, mas eu não sei onde ele tá Onde ele tá? Ele vai morrer Fudeu Fudeu Eu não sei Eu não sei onde ele tá Não Meu mano Não O cara vai morrer Ele me ajudou um monte, velho Como é que eu vou explicar pra ele, velho? Como é que eu vou explicar pra ele, velho? Que eu não tava enxergando a aura de nada Não tinha como eu saber, velho O cara tá ali Ah, é outro Esse é outro O outro morreu Eu quis muito te ajudar, meu mano Juro pra você Tadinha da Claudete Ela tancou dois hits pra mim, velho Eu aqui cantando sucessos Que vão tocar seu coração, tá, né? Canta no Tarzan Dois mundos Distintos são Deixa o seu Destino agir Guiar seu coração Aí o Tarzan tem aquela outra que é assim Essa novinha tá querendo Pode vir pra mim Que eu te sustento De frente pro mar Essa aí é muito tocante, tá? A gente nunca vai terminar essa partida O cara tá no plot twist Eu não sei onde ele caiu, cara Eu tô alheio de novo Eu não sei onde ele tá, Chad Aqui Ai, eu escutei você, meu amor Desculpa, cara Outro cara que tô Era um bote, tá vendo? Outro cara que tava lupando Igual uma lenda Era só que tu É isso aí Eu concordo com você, meu mano Bora, gerador Bom Eu nunca pensei Que esse gerador Que a Claudete tava fazendo Não fosse terminar Gerador, né? Gerador, né? O que? O que? O que? O que? Eu quero te healar Eu quero te healar Vem cá Vem cá Vem cá que eu te healo, meu mano Será que ele vai usar plot twist? Será que ele tá com plot twist também? Canta Spirit Não toque em mim Essa é boa Não toque em mim E chega pra lá Sai fora daqui Que eu quero passar Me deixa correr Senão vai ser pior Não vem Não vem Não vem Não vem Você vai tá com conjunto de vítima, parceiro? Não toque em mim E chega pra lá Eu gosto do Spirit do Ai, esse é o meu chão E é o meu lar E aqui Pô, eu acho que o Paulo Ricardo É um cantor muito foda do Brasil Ele não tem reconhecimento que merece O maior reconhecimento de Paulo Ricardo é Se você soubesse o que fazer O que você faria Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o cu e um pau Ou pra sempre gemer Se Querer é poder Não sou eu É uma ilusão, cara Tu não tá vendo a ilusão não, véi Ô, VV, tu não tá vendo? Ah, vou dropar antes Ai, ai, VV Não bate, não Ah, otário VV, não VV VV Uh, não, chupacou Adrenalina, adrenalina, adrenalina VV, não, eu tenho que chegar na janela VV, VV, não VV, não, por favor VV, não Por favor, meu maninho Fuja Fuja Mano, e se eu tivesse usado o plot twist agora no final E ele achado que eu tinha caído no chão e deixasse no slug e na real eu tava no plot twist Ia ser tão gênio, né, mano? Eu ia ter escapado, véi Eu podia, né, velho Segurar ctrl rapidinho ali no final e se tomar o hit, apertava F, caía no chão e ele achava que eu tinha dado hit E nem teria dado hit, véi Porque dá pra perceber que ele é meio tonguinho Não, meu amigo do peito E todos já sabem, mas eu digo mesmo assim Sonhar é viver Eu nada seria sem a hit aparecer VV, VV, você não vai fazer isso, você é boa pessoa Você não vai fazer isso Você não vai me colocar no gancho Você é amigo Você é amigo Você é amigo Você é amigo Calvo, filha da puta Calvo arrombado Calvo imundo Calvo de merda Acabou, acabou Não deu certo, né? Meio que Tem que eu morri Aqui acabou, né? Lá se foi minha lanterna roxa Que eu tanto abri Lá se foi minha lanterna roxa Lá se foi minha lanterna roxa Lá se foi minha lanterna roxa